Pessegura, lançamento da linha Cuide-se Bem da O Boticário, um lançamento muito aguardado. Será que é bom mesmo? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de vir compartilhar com vocês todas as minhas opiniões e percepções sobre a fragrância Pessegura da linha Cuide-se Bem, o Boticário. Desde que eu fiquei sabendo desse lançamento, fiquei muito feliz. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu amo nota de pêssego. Essa fruta me conquista completamente. Criei muitas expectativas em relação a essa fragrância e hoje eu vim contar tudo pra vocês. Se eu gostei, se me surpreendeu, se superou as minhas expectativas e eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta dos perfumes da O Boticário, de ficar por dentro dos lançamentos, se inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, assim sempre quando tiver novidades por aqui o YouTube vai te avisar e também deixa o seu joinha. E eu vou começar mostrando pra vocês a apresentação. Eu gosto bastante das apresentações da linha Cuide-se Bem, das cores que eles escolhem, dos desenhos. E a cor tem tudo a ver com o pêssego, com a fruta. Combinou bastante até a minha roupa, tá combinando com o frasco. O escrito é em dourado, os desenhos estão em dourados com vários pêssegos. Eu achei tão fofinho esse daqui, gente, parece um bumbum. E combina com a linha Bumbum de pêssego que o Boticário lançou também. E aqui vem escrito Pessegura Body Splash Desodorante Colônia. É um Body Splash 200ml. Aqui diz que é vegano. E aqui atrás diz o seguinte. Aproveite essa deliciosa fragrância floral frutal para encarar a vida com cheirinho de pêssego. Cuide-se bem, faça isso por você. E é exatamente isso, esse cheirinho floral frutal que a gente sente nessa fragrância. Vocês não imaginam a ansiedade que eu tava pra poder conhecer. Já vou adiantar pra vocês que eu gostei bastante. E é claro que esse super lançamento chegou pra mim lá da loja da Ligia, que é a minha consultora, o Boticário. Eu compro todos os meus perfumes nacionais com ela. E eu sempre deixo pra vocês na descrição do vídeo a loja da Ligia. Ela tem uma loja super completa no Shopee, onde você vai encontrar, além do melhor atendimento, o melhor preço. Eu sei que vários inscritos aqui do canal já compram com ela. São muito satisfeitos. E se você não conhece a loja da Ligia, você tá perdendo tempo. Vale muito a pena conhecer. Tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. No briefing da marca, eles apresentam essa fragrância como um floral frutal que vai apresentar o protagonismo das flores, do frutado e também o conforto do musk, que é o almíscar na base. E é muito disso que a gente sente nessa fragrância. Ele realmente é bem confortável. Vou borrifar aqui pra poder sentir junto com vocês. Vou borrifar aqui no dorso da mão. E ele tem uma saída muito gostosa, que a gente já lembra de uma junção de notas frutadas, do pêssego. Eu sinto como se tivesse pêssego, damasco, tangerina. Como se ele fosse essa mistura alaranjada, bem suculenta e bem fresquinha. Ele passa uma sensação gelada quando a gente sente. E a pele fica bem fresquinha, tanto pelo splash quanto pelo hidratante, que eu vou contar pra vocês também depois. O splash, ele já transmite aquele frescor que a gente precisa pra encarar os dias quentes. Então, você vai sentir na saída essa mistura fresca, geladinha de frutas. Muitas frutas, como se fosse uma junção de pêssego, damasco, tangerina. Essas frutas alaranjadas, bem suculentas. E eu sinto como se essas frutas estivessem num suco. E essas frutas fossem maduras. Não aquele muito maduro que vai ficando adocicado. Não. Um maduro fresco. E como eu tenho essa percepção na saída desse suco de frutas, eu tenho certeza que vocês vão se perguntar, tá, Ju? Mas ele é doce? E não. Eu sinto que esse adocicado, ele vem basicamente das frutas. Eu não sinto aqui, por exemplo, presença de baunilha, de um adocicado que puxa pro gourmand, um adocicado mais quente, não. Esse splash, ele é fresco, ele é leve, ele é frutado do começo até o final. O adocicado que eu sinto é basicamente o adocicado dessas frutas, que como eu disse, são maduras, mas aquelas frutas maduras que estão no ponto, que estão maduras, mas frescas também. E à medida que ele vai evoluindo, eu sinto que ele vai ficando levemente cremoso. Mas aí vocês vão se perguntar, tá, Ju, você disse que ele não é doce, mas ele fica cremoso? Sim, é como se fosse essa junção do suco de frutas e ele vai encorpando pra algo como se fosse uma batida cremosa, levemente adocicada, como se fosse uma batida levemente cremosa com um pouquinho de leite. Eu sinto até uma sensação na base, levemente lactônica, mas algo que é também muito sutil. É como se a gente transformasse, veio essa ideia aqui na minha cabeça, é como se a gente transformasse esse suco de frutas com gelo, um suco de frutas bem fresquinho, bem geladinho, é como se a gente adicionasse um pouquinho de leite nele e ele desse aquela leve encorpada. É muito do que eu sinto quando essa fragrância evolui. E algo que eu sempre gosto de passar aqui pra vocês, quando eu sinto alguma semelhança, mesmo que leve, mesmo que seja uma nuance, ao sentir o Pessegura, eu lembrei um pouquinho do irmãozinho dele da linha o Jardim de Sol, que eu vou deixar passando uma foto aqui pra vocês. Eu tenho na minha coleção Jardim de Sol, gosto bastante. Ele me lembrou um pouquinho também um perfume que chegou há pouco tempo na minha coleção me conquistando, que é o Decente, da Hugo Boss, que eu vou deixar passando aqui pra vocês uma foto também. Mas o Jardim de Sol, o que eu sinto em comum ao Pessegura, é a base que é mais cremosa, até uma sensação levemente lactônica. É um adocicado que eu tenho sentido muito em comum com a linha Cuitse Ben, quando eles têm essa característica um pouco mais cremosa na base. Eu senti uma leve semelhança com o adocicado do Jardim de Sol, talvez até mesmo com o Bendito Cacto, tem algumas semelhanças na base, nesse adocicado na base, que me lembraram. Mas não que eles sejam iguais de forma alguma, eles são bem diferentes. Acredito que até o Jardim de Sol se assemelhe um pouquinho mais nessa questão da base, mas é só pra poder passar pra vocês uma referência olfativa. E o Decente da Hugo Boss, eu sinto que esse aqui na saída me lembrou um pouco, porque o Decente, ele vai ficando mais doce, ele tem a nota de cacau, que traz um adocicado mais marcante pra ele, algo que fica bem docinho mesmo, diferente desse daqui, mas eu acho que quem gosta de um, tem tudo pra gostar do outro. E apesar dele me lembrar, essas fragrâncias, ele tem um cheiro diferenciado, ele tem a sua personalidade, o que me conquistou completamente. Agora eu tenho um splash perfeitinho, delicado, fresquinho, de pêssego, pra chamar de meu. Essa nota que eu gosto tanto, que me traz essa sensação de bem-estar, de conforto. E vamos falar de algo que eu sei que vocês amam, e eu também amo compartilhar com vocês, que é a performance. Na minha pele, ele não teve uma grande performance, ele fixou uma média de 3 a 4 horas. Até 4 horas, eu ainda senti esse splash, só que bem rente a pele. Na roupa, ele fixa um pouquinho mais, mas ele faz o seu papel de pós-banho, de splash, uma fragrância pra você se refrescar. Então, enquanto essa performance ter sido baixa na minha pele, não me faz gostar menos dele por isso. Porque eu acho que ele tem essa proposta sim, de ser esse frescor pós-banho. Aquele dia também, que você tá em casa, que você toma um banho, por exemplo, durante a tarde, pra se refrescar, vem com a fragrância. Ou você vai dar uma saídinha rápida na rua num dia quente, quer passar uma fragrância pra se sentir confortável, pra você dormir. Então, ele é um produto que é bem voltado pra essa função de pós-banho. Eu acho que ele cumpre muito bem com a proposta da linha Cuide-se Bem, que é uma linha pra trazer bem-estar, relaxamento, e é o tipo de fragrância pra você se refrescar, pra trazer conforto, pra trazer bem-estar, principalmente pra dias quentes. Eu acho que a Roboticário acertou demais no lançamento dessa fragrância, agora no calorão. chegou chegando, tem a sua personalidade, não é mais do mesmo, não é mais um que tá chegando na linha Cuide-se Bem. Apesar de ter falado com vocês dessa semelhança com o Jardim de Sol, que na minha percepção é só essa questão da nuance adocicada. Não que ele seja igual, ele tem o seu cheiro diferenciado e ele merece muito sucesso na linha, porque ele é muito gostoso. Ah, o Boticário destaca essa questão das flores também fazerem parte do protagonismo desse splash. A gente sente que tem algumas flores trabalhadas aqui também. Tem flores frescas, eu acho que flores, por exemplo, quando eu paro pra poder sentir, eu sinto flores como se fosse uma mistura de peônia, lírio do vale, frésia, essas flores que são mais leves, que são mais frescas, mas no meu olfato, na minha percepção, elas não são as grandes protagonistas. Na minha opinião, o pêssego, ele domina, o frutado domina do começo até o final, mas a gente sente sim que junto com o frutado, com o conforto do almíscar, estão presentes algumas flores, então ele tem um equilíbrio muito gostoso entre esse frutado, esse leve toque floral, esse conforto na base do almíscar, essa sensação levemente adocicada, muito provavelmente, até o dia de hoje que eu tô gravando aqui pra vocês, ainda não temos a pirâmide olfativa da marca, mas eu sinto esse leve toque adocicado na base, como se fosse, por exemplo, um leve toque de âmbar ou alguma madeira que junto com a almíscar forma essa sensação levemente doce, levemente cremosa pra ele, que é muito gostosa de ser sentida. Eu amo os splashes da Al Boticário, eu acho que a marca arrasa demais nos splashes, no entanto, que se fosse pra escolher uma marca nacional favorita pra splashes, seria a Al Boticário, a Natura tem splashes maravilhosos também, mas a Al Boticário sabe fazer um bom boro splash, não foi diferente com esse daqui, fresco, alegre, frutado, passa muita sensação de bem-estar, prolonga aquela sensação do banho tomado, do frescor que a gente precisa pro calorão, gostei muito da fragrância, achei totalmente equilibrada, claro que pra você poder curtir, você precisa gostar de nota de pêssego, se você gosta de nota de pêssego, muito provavelmente você vai amar esse daqui, nessa proposta fresca e geladinha, assim como eu, se você for fã da nota de pêssego, muito provavelmente você vai se apaixonar, eu gostei demais, acho que o Boticário arrasou, superou as minhas expectativas, eu fiquei com medo de verdade de que esse splash ele fosse ser esse frutado do pêssego, mas que ele tivesse essa base muito doce, que ele fosse um doce enjoativo e que não desse pra gente se jogar no calorão, e não, o Boticário trouxe um fresquinho, poderoso, perfeito, delicado e muito alegre pra gente se jogar em dias quentes. Vou falar um pouquinho do hidratante também que me conquistou, e se você ama hidratantes e gosta de hidratantes coringas, é uma excelente opção. Eu optei pelo hidratante 400ml, ainda bem que eu fiz isso, porque sabe aquele hidratante que você usa e ele absorve super bem, você quer usar bastante, que você quer sentir a sensação na sua pele, é esse hidratante aqui, vocês podem ver, ó, o tanto que eu já usei, esse hidratante desde que ele chegou, eu usei bastante, consegui combinar com outras fragrâncias, esse como eu disse, é o de 400ml, é a loção desodorante hidratante com cheirinho de pêssego, promete hidratar e perfumar e deixar a pele de pêssego, eu amei demais, essa proposta também é vegano, e aqui diz o seguinte, há os pequenos prazeres da vida adulta, boletos pagos, a casa arrumada e uma pele de pêssego, é tudo que a gente quer, a gente, boleto pago, casa arrumada, pele de pêssego, eu adicionaria aí roupa lavada, porque quando a dona de casa tá com o seu cesto limpo, o seu cesto vazio também é maravilha, com textura leve para passar no corpo e cheirinho de pêssego, a loção cuide-se bem pêssegura vai te deixar hidratada e cheirosa, eu achei sensacional, e aqui promete hidratar e revitalizar a pele, desodoriza e absorve rapidinho, e sim gente, ele absorve bem rapidinho, toque aveludado, e aqui fala, cuide-se bem, faça isso por você, e eu vou mostrar pra vocês a textura dele, que é uma delícia, ele parece, sério, o cheirinho desse aqui já me lembrou um pouquinho como se fosse um iogurte de pêssego, sério, assim que eu senti esse hidratante, eu falei, gente, parece um iogurte de pêssego, pela cremosidade e pela emoliência, olha isso, ele absorve muito bem, e ele tem uma textura, vocês podem ver, pela câmera, uma textura super leve, ele absorve muito bem, quando a gente espalha, parece que ele se transforma numa aguinha, sabe, e ele vai absorvendo na pele, deixa a pele bem perfumada, não é um hidratante que fixa por muito tempo, eu consigo sentir o cheirinho mais na primeira meia hora, nos primeiros 40 minutos, mas faz aquela hidratação na medida, uma hidratação também mais leve, que a gente precisa, pra poder encarar o calorão também, pra não incomodar, pra gente não ficar com aquela sensação de hidratante sobre a pele, eu não conheci o hidratante da Bisnaga de 200, vou deixar passando uma fotinho pra vocês, mas geralmente, na linha Kuitse Bem, é assim, os hidratantes de 400ml, eles são mais emolientes, eles são mais leves, pra gente se jogar no dia a dia, até mesmo nos dias quentes, e os hidratantes da Bisnaga de 200, eles já são um pouco mais grossinhos, eles já tem uma textura, mais firme, uma textura mais grossa, pra poder fazer, uma hidratação um pouquinho mais pesada, eles fazem uma hidratação mais profunda, uma hidratação mais pesada mesmo na pele, mas eu amei ter adquirido o de 400ml, da fragrância Pessegura, por essa hidratação levinha, fresca, traz um frescor pra pele, que combinado com o Splash, fica uma delícia. Fragrância Pessegura, totalmente aprovada, chegou me conquistando, me surpreendendo, e é claro que eu quero saber de você, se você já conheceu a linha Pessegura, quais são as suas opiniões, se não conheceu ainda, se tá aí na lista de querências, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com vocês. E essa foi a minha resenha, da fragrância Pessegura, da O Boticário, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma